E aí, bando de cão, cês tão bom? Parte 2 da viagem apocalíptica que eu fiz com a minha best Começamos logo com aquele cafezinho da manhã pra repor as forças Pra gente aguentar o rojão no parque É, menino, fui de VIP, viu? Vai brincando Hoje eu tirei o de pai nesses tobogãs hard core Mano, olha esse branco Eu não fui de jeito nenhum A regona da minha best também não foi Gente, esse tobogã amarelo, cês não tão entendendo Eu saí da piscina com ele Até o Salva Vidas ficou preocupado comigo, me perguntando se eu tava bem Esse clima caótico nessa piscina de ondas, um formigueiro de gente Mano, e esse tobogã? Não preciso nem comentar que eu não fui, né? Do nada, caiu uma chuva bem fraquinha, nem percebi A gente deu aquela saída do parque Foi tomar um banhozinho e logo anoiteceu pra gente dar um rolo na city Acompanhe um pouquinho como foi Agora vamos prestigiar aquele nesse brinquedo Que eu não tive coragem de ir Então a gente resolveu ir numa casa maluca, mano É literalmente maluca mesmo Então, só olho pra vocês verem o que aconteceu Agora com vocês, o melhor piloto de carrinho bate-bate Parou? Como é que faz a piscina, hein? E que menino que esse rolê rendeu, viu? E esse clima caótico de caldas novas, gente? Vocês não vão acreditar Do nada eu vim parar na cadeira de massagem do hotel Vocês não tão entendendo E do nada eu vim parar na minha cama, gente Pra dormir E delícia! Beijo! Deixa like! Beijo! Tchau! Tchau Tchau Obrigado.